E eles vão fechar com o Trandall, que historicamente sempre conseguiu jogar bem contra o Olaf, né? Você vai ultar o Olaf tentando entrar, e no final das contas também o Trandall que é um campeão bem completo, né? Cheirinho ali de marotagem, vai tentar atrapalhar um pouco, o Wiz insiste, vamos ver qual vai ser a sequência. Olha só! Tirou tudo ainda, o que o Wiz podia querer e aproveitar, agora o time da Fúria continua a pressão para cima do caçador adversário, o Wayne vai botar ele para dormir, castiga, dá muito dano, o Wiz está numa situação terrível, e é eliminado, o Abate sai para o Wayne, que faz a movimentação. Recuperar em questão de farm, mas vai trazer seu objetivo para o time dele, mas agora é contigo, grotar. Minerva pulou para dentro do pit, e levou! Pega aquele ladrão, ele vai tomar muito dano, mas é o Olaf, aguenta demais. Na sequência, a Kabum é cercada por todos os lados, o Wiz fica atordoado, ele tenta escapar, mas é abatido. Chega finalmente o Parang, no teleporte, para tentar botar uma ordem na casa, o problema é tudo safe, toma muito dano, ele é o próximo a ser eliminado, já num double kill do Alternative, a Fúria vem para cima com tudo, Parang usa o pinstorno, tenta se afastar, mas é puxado, cai também. ...e acho que o Tyring pode daqui a pouco receber uma ajuda, o próprio Minerva está indo para lá agora, é baitado, jogado para o alto, o Parang já tomou muito dano, olha o que faz o time da Fúria, garante outra eliminação. Os savers estão equiparados, mas o Alternative, obviamente, tem uma vantagem bem grande de farm em cima dos Cells. Rota do meio também, o N começa a abrir, rota do topo, o Tyring mesmo um pouquinho atrás, o farm levou o dragão, e já vai direto para o próximo objetivo aqui, o Minerva não para para absolutamente nada. E olha como eles aceleram o jogo, né, o Minerva usa o Arauto atrás das linhas inimigas, sabia que a volta da Kabum foi superior do mapa. Enquanto a Kabum vai trazendo também o Cells e o Dsave, mas eles têm também o Parang e o Weezer, eles vão tentar uma jogada com quatro jogadores, conseguiram ancorar o Alternative, tem teleporte da Fúria para impedir a fuga, vamos ver a sequência. Chegou o Minerva por aqui, por trás, veio o Sete, consegue um belo pilão, estoura todo mundo! A Kabum começa a derreter, mas o Dsave consegue um bom posicionamento, eles garantem o abate em cima do Tyring e do Demage, agora precisam fugir, porque o N chega inteirinho, dando muito doido, castigando a galera da Kabum, que bate em retirada com o Rabir entre as pernas. Eles insistem, Tutsu está por ali, muito machucado de save também, o N muito próximo, não conseguiu acertar a bolha, por isso a Fúria ainda insiste, mas insiste de maneira cautelosa, cuidadosa, Alternative e Minerva com a vida cheia. O N também busca um espaço a Fúria para tentar acertar os jogadores da Kabum, que vão escapando. O N chega, não consegue a entrada, sai da âncora e deve resetar o time da Fúria. E mesmo com uma teamfight, que tecnicamente... ...parar essa sangria, eles tiveram um início de jogo terrível, um início de jogo muito difícil, então qualquer pequena vantagemzinha que eles consigam é válido. E olha só, o Parang, junto com o Whis, para cima do Tyring, o Tyring já tomou muito dano, usa o seu ultimate, tenta escapar, mas é perseguido. Vai tomar e já era, o Parang garante a eliminação. Vai dar espaço para o Zave começar a tirar seus itens e entrar nas teamfights, que é outro membro importantíssimo da Kabum estar online nas lutas também. Em compensação, a Fúria não para, já garantiu outro abate, enquanto o Arauto vem pelo meio do mapa, no ataque da Fúria, que armou e bem na torre! A Fúria garante outra estrutura, terceira torre, toda a linha de T1 já caiu. A luta continua, porque o N consegue acertar a bolha do Soninho. O Celso escapa do jeito que pode, o Tuts faz uma linha ali para parar os adversários. O Parang é focado, ele tem que recuar, o Whis faz a contenção, mas o N vai muito fundo! Entra muito do que a gente tinha falado lá no início, antes da partida começar, de que Kabum não podia ficar atrás em ritmo, não podia perder mapa, perder Hill, porque a Zoe começa a tomar conta e o N, principalmente, tem a cena para ajudar e chegar com o seu ultimate para finalizar os adversários, então o jogo tem que brigar nesse próximo dragão e não é uma situação boa para eles brigarem não. O Tyring perdeu a torre, mas ele vai fazer uma onda de Minos grande, tem briga no meio do mapa! O Celso já tomou muito dano, mas faz a linha de frente para o time da Kabum, que tem vantagem numérica com a chegada do Tuts. Vamos acompanhar, porque a Fúria vem com o Tyring, agora sim, em qual condições? Para cima do Tuts, o Tyring está fazendo essa linha de território e vai pegar a alma do dragão daqui a alguns segundos. A Kabum ainda disputa a rota do meio, que eles querem levar a torre, pelo menos podem perder alguma coisa, mas a Fúria quer brigar, vai para cima! Já mandou o pilão para cima do Parang, que toma muito dano e é obrigado a recuar pelo time da Kabum. A briga é importante, uma alma pode definir o jogo, o Parang chegou com o teleporte, vai chegar com a vida cheia para tentar o flanco, para colar em cima do N. Ele está lá na backline, colado no DMG no N, joga todo mundo para o alto, passa ultimamente na cena, não tem dano suficiente para parar o time da Kabum. A sequência fica, o dragão foi feito pelo time da Kabum, e a luta continua, o Wizz é perseguido, ele descontou um pouquinho de todo o prejuízo que tomou no início do jogo. Ninguém fica por ali caído, perseguem o Parang, que vai pagar o preço do dragão que a Kabum fez! A Fúria vai ter que tomar muito cuidado daqui para frente, não deixar tanto espaço assim para o Félios. Vai começar a encaixar daqui a pouco também o split push do Tuts, como agora, vamos pegar o Tyring. Pegaram o Tyring, ele toma muito dano, mas aguenta o que pode, segura com todo o kit do set, mas... A Kabum acabou se defendendo muito melhor, eles vão conseguir o tempo de crescimento que a composição pede, que eles queriam tanto. Então a Fúria sabe disso, começa aí para cima, que vai começar a forçar, mas talvez force demais! Vamos acompanhar, porque o Minerva foi encontrado no meio da selva, toma muito dano, mas a Fúria chega para suportar o seu caçador. O Demer já é o primeiro a ficar vivo, né, quem morre é o Celso, esteve também eliminado, são dois a baixo! A Fúria está ao agro conseguindo salvar os alvos importantes, está fazendo bem a linha de frente, está conseguindo participar a todo momento. Alternative também, está gigante nessa partida e um barão importantíssimo. Você já havia comentado, a Fúria tinha parado de levar os grandes... Botar um passo a frente, subir um degrauzinho para tentar fechar a partida, a primeira T2 já... Conseguiu disputar esse dragão e agora a Kabum vai se montando para tentar brigar e olha o Parang chegando pelo flanco, não se jogou, não morreu. A luta é iminente, os dois times querem esse objetivo, o Parang vai tentar a backline, dá muito dano já em cima do Tuts. O time da Fúria volta com tudo, o dragão está longe de estar terminado, mas a Kabum mostra que consegue brigar, que consegue lutar. O problema é que o Wiggs toma muito dano e não vai poder disputar ou golpear. Foi eliminado! Na sequência a Fúria detona tudo e todos, o Tyring já tem um double kill, vem com tudo para poder obliterar e passar o carreto por cima da Kabum. A Fúria consegue pegar o dragão, ganha essa dano. Querem mais e mais espaço, querem o inibidores, Kid. Eles querem um jogo aqui, tem poucos, Minions não, chegou a próxima onda de Minions, estão para cima, tem muita gente da Kabum na base que está morta, que não pode defender. Kid, empate do Tyring, aparece, a gente falou tanto dele que era seu momento e ele fez o que precisava. Agora a Fúria direto para o Nex, no critério. Tuts, o Wiggs e o Cells vão tentar uma defesa milagrosa, as duas torres foram derrubadas. O Tuts foi obliterado, a Kabum não tem mais força para segurar essa avalanche que se chama Fúria. Vem para cima com tudo, num double do N, eles querem mais, querem um Wiggs e o GG. Vitória da Fúria!